Oi gente, bom dia, aqui é o Belindo do canal Bery Night, tudo bem com vocês? Eu ganhei uma carga hoje pra, deixa eu pôr aqui pra gravar pra vocês Ganhei uma carga hoje pra pintar terra E eu tô indo pintar terra agora E eu não sei como é que tá aquilo lá Diz que tá cheio de coronavírus também, tá no Reino Unido Então tem pra cairar demais Mas eu não sei Tô indo Vou tomar os devidos cuidados, como sempre Entendeu? Vamos ver como é que tá lá Meus amigos que foi Acho que tá normal Vou filmar aqui a entrada pra vocês verem Pra vir pro Reino Unido Como é que é isso aqui, a entrada Aonde que eles Tudo cercado Pra não entrar imigrante Eles tem um certo tipo de cuidado, sabe? Quando chega lá eu vou filmar pra vocês verem como é que é Como é que é a situação lá Mas vamos ver Eu tô tomando o devido cuidado Tô andando com o luro, com a massa, com o gel E vamos ver como é que tá lá Eu estive na Itália esses dias A Itália tá bem tranquila E por isso que a Espanha tá muito infectada A Espanha a gente trabalha direto Então não tem lugar aqui que não tá infectado Pra gente tomar cuidado pra não adquirir esse virus Mas chegando lá eu vou tá filmando pra vocês verem Como é que é Beleza? Daqui a pouco nós estamos chegando Ali ó, tá vendo o trem ali do lado Tá direto aqui ó Esse caminhão chegando Não sei se tá no pavê ó Ah, deu pra ver Olha lá Passando embaixo Ali ó Tá vendo ali ó Olha lá Viu? Gostei? Nós vamos focar no daquilo Também E vamos Seguir pra lá Segui pra lá agora Pelo trem eu vou trocar no meu Víde trem Não de baixo Não de baixo Não de baixo Vamos ver, vamos ver. Pegar a saída 42 aqui, ó. Quando a gente vem vindo, olha aqui, ó. A flagrante como sobe, ela mancha. Aí, ó. Tá vendo? Aí a saída aqui, ó. A saída dos carros e a saída do caminhão. Vamos lá, o carro, pra falar. Terminal, freta, aeroporto. Terminal, freta, aeroporto. Já pede a qualidade de... Aí, ó. Já tem câmara de F8 ou assim? Aí, ó. Já tem câmara de F8 ou assim? Aí, meu Deus. Olha lá. 41 já tá me dando pau, já, ó. Olha lá. 48. 49. 49. 47. Vamos ver, vamos ver. Aquilo já tá dentro, já? Nossa, sua mãe. Tá a noite? Não. Quality. 30 delage. 40. 45. 100. 49. 50. 50. 50. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA